Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, hoje eu vou estar dando uma dica muito importante que muita gente não sabe, que muitas pessoas que fazem vídeo aí não ensinam que é sobre o vaso, faz muita diferença no desenvolvimento da planta O que acontece? A pessoa vai e compra uma orquídea nossa, ela vai desplantada geralmente para o frete ficar mais em conta, porque o frete depende muito do quilo muitas vezes, se ultrapassar por exemplo mais de um quilo ele sobe horrores sobe quase o dobro, enfim, então a pessoa prefere receber desplantada porque ela também viu um vídeo de pessoas ensinando a plantar e ela quer plantar e tal, e qual que é a escolha ideal do vaso? ela tem uma planta, essa planta ela está normal às vezes a planta vem até plantada e a pessoa quer mexer quer tirar do vaso vou pegar esse falhanópolis aqui que eu estava falando dele no outro vídeo olha lá, tem bastante espaço para essa planta no vaso então ela não precisa de reprante, a não ser que seja um caso de necessidade que a planta esteja atacada por alguma doença o substrato esteja muito velho, esteja com cara mojo, tá? aí vamos tirar o substrato e vamos colocar outro mas caso é o contrário, se ela estiver bonita soltando raiz, para que eu vou mexer, né? mas se eu precisar mexer, se ela vier desplantada qual que é o vaso que eu devo usar? primeira coisa, o vaso ele não precisa ser muito grande se você pegar um vaso enorme ele não vai fazer a sua planta desenvolver mais rápido pelo contrário, você vai perder a planta mais rápido vai dar muita umidade para essa planta aquele tamanho de vaso, aquele tanto substrato, aquela plantinha vai gerar muita umidade e essa orquídea vai morrer e é muito isso que acontece, muito por falta de conhecimento é falta de conhecimento isso daí, né? e também um pouco de ganância o que quer colocar num vaso grandão para ela crescer e tal eu tenho um exemplo esse aqui aconteceu comigo esse aqui é um dendobre nobile é uma florzinha que é mais ou menos da cor dessa catiléia aqui cor de rosa, um pink, né? aqui eu tenho aqui várias mudas que eles saíram da bandeja eu peguei ele, tirei da bandeja e coloquei nos vasinhos individual o menorzinho que tem o número 7 o vasinho mais pequenininho que tem que você vê aí esse aqui, ó coloquei nesses vasinhos aqui aí o que aconteceu? elas não se deram bem não porque ela ficou uma muda aqui no meio esse monte de substrato para ela não foi bem por incrível que pareça elas não foram bem e aí eu peguei tudo tirei tudo que estava que ocupou muito espaço, né? nunca tinha abrido cultivado muda de dendobre, né? já peguei já adulta é diferente um pouco do default eu peguei todas e enfiei aqui, ó enfiei tudo aqui dentro aquele monte de muda fiz um coletivo era para vocês verem como que elas desenvolveram não era grandona assim, não especial do bubo aqui não era assim, não era pequenininha assim, ó entendeu? e olha olha o enraizamento disso olha que show não cai substrato, tá vendo? aqui para me replantar essas mudas aqui vai dar um trabalho eu acho que eu vou dar um H aqui mesmo depois se eu for mudar ela de vaso eu pego um vaso um pouquinho maior, né? porque aqui praticamente ela tomou conta do vaso eu pego um vaso um pouquinho maior que esse ela não tem nenhum espaço aqui aí eu coloco ela um trabalho completo de substrato sempre um dedo ou dois de substrato para elas poder crescer, né? se você vai plantar uma planta só você pega ela encosta ela mais ou menos no fundo do vaso aqui é a parte traseira esse bubinho aqui que eu estou com a mão aqui era o bubo antigo e essa aqui é a brotação nova mais ou menos um dedo do fundo do vaso e mais dois dedos para frente está ótimo está ótimo para o desenvolvimento das plantas agora eu quero mostrar outra planta aqui que ela está plantada nesse vaso está saindo para fora está vendo? tem o PC do bubo aqui saindo para fora está enraizando aqui está na hora de replantar? não precisa replantar pode ficar aqui até sair para fora olha que show esse aqui é um bubofilo colorífero está florido olha que show linda essa planta eu gosto muito de bubofilo está na época de floração se você não tem essa planta e quiser adquirir entra no nosso site que é www.orquidariosantospedito.com.br dá uma pesquisadinha lá que tem para vender a 60 reais não está tão entorceirada igual essa mas está bem desenvolvida e tão bonita tem vídeo delas lá tudo no nosso site esse é o bubofilo colorífero vou estar mostrando outra planta que eu não tenho intenção de replantar também está plantado num vaso de esse aqui é um vaso de barro só esse vaso aqui não é de macumba não um dia a mulher falou no comentário que era vaso de macumba esse aqui não é pelo menos eu não entendo de macumba mas eu acho que não é porque eu já vi na beira da pista nas cruzilhadas é um vasão grandão é igual uma bacia isso aqui não tem nada a ver com vaso de macumba mandando fazer porque o bubofilo depois eu vou estar fazendo um vídeo sobre o bubofilo também ele não gosta de vaso muito alto entendeu? porque as raízes dela não são tão compridas você viu aqui o tamanho do enraizamento das raízes dele está vendo? olha lá eles gostam de rasinho isso aqui foi o pulo do gato para cultivar o bubofilo eu não vou estar falando disso mas hoje eu estou falando de vaso em geral aqui também tem outro exemplo eu já mostrei essa planta tantas vezes todo mundo quer comprar ela mas eu não vendo porque eu só tenho essa gente é da minha coleção se eu vender eu fico sem só se eu fizer a muda dela por semente aí pode ser que em média de uns dois anos né? essa orquídea que eles chamam de orquídea pipoca né? mas na verdade o nome científico dela é ai me deu um branco esqueci o nome científico dela esqueci esqueci mesmo se eu lembrar eu falo né? enfim e aqui eu tenho também outra planta entocerada num vaso maior ainda vou mostrar o vaso olha o vaso pesado olha pra fazer musculação deve ter uns 15kg de vaso como que a pessoa vai fazer uma macumba com um vaso desse como que a pessoa vai levar um vaso desse pra fazer macumba chega ou não chega nem num lugar de fazer o despacho esse vaso aqui é fabricado aqui tem um dendobro lú de geze olha a torceira que ele tá olha que lindo essa planta aqui eu vendo no site também tenho elas lá 75 reais eu devo ter mais uns três vasos desse lá no sítio pra vender olha que show tá pra dar flor viu gente nós estamos no mês de abril até junho julho eles estão tudo em floração essas plantas aqui olha isso essa planta aqui vai ficar aqui mais uns dois anos nesse vaso aqui e ela tá plantada como? esfagno e foi colocada por cima ela brotou cresceu olha aí olha isso aqui show vou tirar daqui senão eu fico sem braço já fiz academia hoje já tá bom então pessoal o vaso ele não precisa ser grande entendeu? senão ele fica desproporcional a planta e a planta recebe muita umidade morre isso acontece muito com o denfal ali ó entendeu? o denfal a pessoa compra ah tá uma torceira enfiando um vazão desse tamanho morre tudo o dendobre que eu mostrei eu tava perdendo aí eu coloquei tudo ali porque eu já tava feio demais né? tudo morrendo eu enfiei tudo num vaso só falei larga aí o que viver viveu aqui tava ocupando um monte de espaço aquele monte de vazinho é 15, 20 vazinho e eu tava precisando de espaço né? aqui já não é muito grande coloquei tudo junto você viu como que desenvolveu? então o segredo é o vaso não ser tão grande entendeu? pouco substrato né? e também tem gente que pega aqueles tocão assim enche de orquídea né? fica legal né? algumas pegam outras morrem mas não precisa pode ser um pouquinho só individual entendeu? e é igual eu falei no outro vídeo a planta ela entossera tudo e vai caindo aqui ó fica a coisa mais linda assim fica bonito assim você ganha a exposição se você fizer parte aí de algum círculo da sua cidade de orquidófilos e blá 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 isso aqui isso aqui florida isso aqui você ganha lá com esse troféu lá entendeu? porque é uma planta muito grande tá muito bem cultivada né? e qual que é o segredo de eu cultivar essa planta? é adubo? é o que? você tem a mão boa? não tem nada de mão boa não é um vaso não muito grande entendeu? não muito grande e ó o outro aqui também ó essa daqui ela pode ficar aqui mais um tempão ó mesmo saindo fora do vaso né? fácil 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 orquídea é muito fácil cultivar muito o pessoal sofre porque falta de conhecimento né? então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo dá um joinha né? se não escreveu não sei porque não tá se inscrevendo comenta né? pergunta fala o estado que você é não resolve nada você falando onde você é não resolve nada o pessoal fica falando pra falar de onde é mas não resolve nada não vai adiantar nada que ninguém vai chamar eu pra passear aí né? então não precisa falar o estado que mora nem a cidade não tá? então é isso aí pessoal brincadeira viu? quem tiver interesse em comprar né? entra no nosso site vou deixar na descrição do vídeo o link pra acessar o nosso site ele é muito bacana entendeu? olha eu nunca vi um site igual o nosso que ele tem vídeo de tudo entendeu? é apresentado todas as prancas por que que a gente fez isso pessoal? a gente fez isso porque é muito difícil a gente comprar online é muito difícil a gente ver o que vai chegar e o pessoal às vezes só coloca a foto da flor né? tira uma foto dessa planta aqui e envia uma mudinha desse tamanzinho pra pessoa né? e não fala escreve lá T1, T2, T3, T4 isso aí é quase que enganar as pessoas então a gente colocou vídeo de tudo todas as plantas que vai ser vendida tem vídeo né? não vendemos plantas assim florida sabe por que? porque não chega bem entendeu? posso embalar ela põe um monte de papelão em volta da flor não vai chegar legal porque o pessoal que vai fazer o transporte eles não estão nem aí se é a flor você pode escrever você pode desenhar a flor na caixa não adianta nada eles são tudo cavalo eles vão pegar e vão jogar de qualquer jeito então a flor não chega bem a planta chega entendeu? a planta chega muito bem por transportadora certo? não mexa com o correio é complicado o correio ele tem uma lei só no correio tem essa lei que eles não aceitam plantas então você corre o risco de perder o seu investimento né? perder o seu hobby por esse correio sem vergonha que fica pegando nossas plantas eu não envio pelo correio só por transportadora chega bem é com garantia se você não receber a gente manda outra tá? se chegar alguma planta danificada a gente repõe futuramente ou devolve o dinheiro a partir do momento que você planta uma planta e faz esses negócios aí de que ele colocar no vazão maior a gente não se responsabiliza não viu? tirou do vaso e fez arte aí porque viu fulano fazer lá aí você já perdeu a garantia tá? a partir do momento que replantou e molhou demais jogou um monte de adubo ó esquece da gente aí é a cagada de vocês tá? por causa disso que eu tô começando a ensinar um pouco o pessoal fazendo uns vídeos de vez em quando quando eu tô meio tranquilo porque eu tenho muita coisa pra fazer né? os pessoal que faz vídeo eles não sabem nada em vez deles estudar mais pra aprender não quer saber eles falam o que eles acham que é verdade mas tem muita coisa que tá errada mas tem muita coisa boa também tem muita gente boa aí na internet tem que falar as coisas certinho né? é bom ir aprendendo com os erros né? a gente faz uma coisa errada igual eu fiz com o Dendobra né? agora que seria a hora ideal pra eu passar ele pra esse vazio aqui a hora certa era essa pra passar ele pra esse vazio cada um né? pegar aqui ó tirar aqui umas 15 mudas e passar pra esse vazio essa seria a hora certa porque eles estão bem desenvolvidos bem enraizados mas eu vou manter aqui porque é tudo do mesmo e eu vou colocar num vaso maior né? ou vou amarrar num toco também posso amarrar ele num toquinho né? só pegar o danado aqui ó e amarrar aqui ó vai ficar assim ó aí fica aquela torcerona ele enrola mais ainda fica a coisa mais linda né? é simples gente não precisa inventar muita coisa aqui só tem ó esfagno tá vendo? não tem pedra no fundo não tem isopor não tem chip de coco nada é tudo bem simples as coisas não precisa inventar muita moda não então é isso aí gente obrigado pela atenção qualquer dúvida vocês perguntam tiver dúvida de outras coisas pergunta né? mas dá uma procuradinha no canal pra ver se não tem vídeo explicando as coisas certinho e é isso aí brigadão até a próxima